Bom então, a gente é Rivadavia, a gente tá aí há quatro anos né, eu sou Jô, Deleone Grandin, Baixos, Jamur Bateria, Liu Guitarra, e nós somos a Rivadavia! Só a base e ilusões, só gritos insensatos, invisível prisão, O Nilson vai dar pitacos, se tu vai ter uns pitacos, vai vir na hora. Ah, tu pode falar do arranjo. Ah, como eu fiz o arranjo aí? Toca pra mim que eu tenho o que falar também. Olha aí, isso aqui é bom! Posso falar? Indústria do medo, o crime perfeito, quem julga é quem mata, planta o desespero e você... A música que a gente tá falando... O som enfim acabou, só nos restam os virtuais. Então a gente tá trabalhando essa música, A insegura animal, a gente tá fazendo clipe, terminando tipo de gravar hoje aqui, de produzir. E essa música, ela foi escrita, foi feita tem mais ou menos um ano já, mais ou menos que ela foi escrita. Ela tem uma letra que fala do indivíduo observando a sociedade, movimento, olhando assim, incluído nessa sociedade, nesse movimento, mas ao mesmo tempo observando de fora com uma certa, com uma certa, não sei se desesperança, niilismo, um pouco de... Um olhar mais crítico, assim, sobre esse ritmo com o que a gente vive e que ninguém sabe onde é que vai parar. Que nos aconteceu, ninguém nos julgará, ninguém vai nos redimir. E o pessoal que acompanha a banda aí vai notar uma diferença também. A Riva Davi agora nesse segundo CD vai estar bem mais coesa, bem mais madura, por vários fatores. né, com a entrada do Deleone também, que foi, que acabou os baixos desse novo CD. E também mudanças de, 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 modificador de guitarra, de baixo, de bateria, de, de vários outros pontos. As mudanças até em microfonação de, de, dos locais do show. E acreditamos que... Equipamento, estúdio, tudo diferente do primeiro cabra que a gente fez. A gente evoluiu nessa parte técnica e também com a entrada do Deleone, que deu mais, mais liga no trabalho da banda. No trabalho da banda, exatamente. E acredito que todo mundo vai gostar dessas novas músicas aí. E terminando o clipe e tal, aí já vamos. Obrigado. A Riva Davi. E aí Amém. São Jamur tem 3D1, paletei o equipamento da banda. O cara vai na Pinelo, arranja uns músicos, umas pessoas com um depoimento mais... como que diz? Adequato. Adequato. Mais profissional. Existe Pinelo ainda? Existe. Existe, não sei. Mas... Tem o São Pedro. É o São Pedro, sim. São Pedro é o hospital. E o São Pedro tinha trilho de trem, né? Que trazia o pessoal louco fora e o trem largava ali. É, quando foi construído é que foi feito pra ser afastado do centro da cidade, tipo Lagamato, tá ligado? No cenário, já pra ter... Já foca no assunto...